Olá, eu sou o William Silva Nesta aula nós vamos ver a música Maranata do Ministério A Viva Gostei dessa música porque ela tem umas notas de passagem e muita gente fica me perguntando sobre notas de passagem Então eu vou poder falar um pouco das notas de passagem durante a música e um assunto mais aprofundado sobre notas de passagem Tem uma lição lá no curso de teclado online também que eu vou falar um pouco disso e de outras coisas tudo de uma forma mais aprofundada lá, ok? Introdução, são quatro acordes, tá? Dó menor Lá bemol Mi bemol Si bemol Novamente Dó menor Lá bemol Mi bemol E si bemol Ok? A princípio se usa um timbre que a gente chama de pad Aqui, ok? Não vai dar tempo de eu colocar ele aqui, né? Porque eu já estou com o piano aqui Mas é feito esse pad E também tem um piano Em cima dessa base Tem até uma contagem aqui que eu tenho que passar para vocês Vou fazer com uma nota Depois a gente vê se dá para fazer alguma coisa diferente Então, a introdução é aqui Mi bemol Tá vendo? Ré Dó Aí aqui o Lá bemol, né? Si bemol Sol Si bemol Fá Fá Tá? Eu vou mudar as oitavas aqui Para não ficar encavalando as mãos Novamente, então Mi bemol Ré Dó Si bemol Sol Si bemol Fá Ok? Isso que eu estou tocando É em cima dessa mão esquerda aqui Fazendo esses baixos, tá? Tá vendo aqui o Dó aqui, né? Que é o Dó menor lá da sequência Lá bemol aqui, ó Junto com esse Dó Si bemol Aí aqui o Sol toca junto com o Mi bemol aqui Si bemol de novo Fá que cai junto com o Si bemol aqui Tá? Tem uma contagem, tá? Porque é meio que no contra aqui as notas Então eu vou contar bem devagarzinho Para você poder fazer a contagem aí A gente vai contar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E A mudança das notas vão ser no E do tempo 4 Então, ó 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 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 Vou fazer uma vez devagar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 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 O que você poderia fazer aqui? Você poderia abrir aqui as duas mãos Aí vai de você treinar 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Tá bom? Bem, a parte cantada É a mesma coisa da introdução Tá bom? Então ela começa aqui, né? Tu és a minha luz A minha salvação A ti Me renderei De novo, né? Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos E nada temerei Agora vem a parte que eu falei Das notas de passagem A parte do O, 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 né? O O, O, O É o seguinte É Lá bemol Si bemol Dó menor Mi bemol E lá bemol Desculpa aí Si bemol Tá? Então eu vou repetir Lá bemol Si bemol Dó menor Mi bemol Si bemol O que que acontece aqui no teclado nessa hora? É... Vão ser usadas muitas notas de passagem aqui Tá? Então, ó A parte do lá bemol Ele pega Aqui meio agudo, tá? Olha que interessante Lá bemol, né? Aqui Então, ele vai fazer umas... Ele vai usar nota de passagem Entre a terça e a quinta do acorde Tá? Então eu estou explicando aqui de uma forma teórica Entre a terça e a quinta do acorde Ele vai usar notas de passagem Dentro da escala Então ele vai fazer Viram? Aqui no caso do lá bemol, ó Próximo é Si bemol, né? Tá vendo? Agora o dó menor Ok? Então, ó Bem devagar, tá? Ó, lá bemol, ó Dó, Ré, Mi bemol Agora vamos pro Si bemol Ré, Mi bemol, Fá Dó menor Mi bemol, Fá, Sol Aí agora vem aqui um Mi bemol Que ele vai fazer... Tá vendo? Sol, Lá bemol, Si E no Si bemol já tem aqui, né? Ré, Mi bemol, Fá Como que vai ficar essa parte? Entenderam? De novo Bom, aqui foi Agora vamos pra outra parte Que é o Só em Ti confiarei, né? As notas são Lá bemol Em Ti confiarei Dó menor Mi bemol Mi bemol Si bemol Lá bemol Dó menor Mi bemol Si bemol E o Aleluia pra voltar pra introdução É um Lá bemol aqui Que é só na primeira vez que tem, tá bom? Faz Pra sempre reinarás Aleluia E volta pra introdução Ok? Agora eu vou passar aqui o dedilhado dessa parte do Só em Ti confiarei, tá bom? Só em Ti confiarei é o mesmo dedilhado das notas de passagem Só que fica repetindo, então É Só em Ti confiarei Tá vendo? Então é assim, ó É No Lá bemol Vou passar as notas aqui bem devagar, ó A parte do Lá bemol, então, é Ré Dó Ré Mi bemol Então repetindo Quatro vezes Aí vai pro Dó menor Mi bemol Mi bemol Si bemol Vamos de novo, que eu esqueci de falar as notas, né? Então vamos lá Lá bemol aqui vai ser Dó, Ré, Mi bemol Repete quatro vezes, tá? No Dó menor é Mi bemol Fá Dó, então No Mi bemol É Sol Lá bemol Dó É Si bemol, desculpa Sol Lá bemol Si bemol No Si bemol É Ré Mi bemol Fá Aí, o dedilhado é o mesmo, tá? Só muda a sequência das notas Tá? Já tô quase me perdendo aqui Me achei Tá vendo? Aí vem Mi bemol Si bemol Beleza? Vamos repassar a sequência, então Lá bemol Dó menor Mi bemol Si bemol Aí vem Lá bemol de novo Dó menor Dó menor Mi bemol Mi bemol Si bemol Ok? O que vai acontecer? Depois de repetir A gente vai pro solo É um solo É um solo que tem E a base desse solo, então, aqui é Dó menor Aí vem aqui uma nota de passagem Um acorde, né? De passagem Que é um Si bemol com baixo em Ré Tá vendo aqui? Pra ir pro Mi bemol Então vai contar Um Dois Três Quatro Um Mi bemol, tá? Dois Três Quatro Desculpa Aqui é Si bemol E Lá bemol Então vamos de novo Dó menor Dois Três Quatro Aqui Si bemol com baixo em Ré Mi bemol Dois Três Quatro Si bemol Dois Três Quatro Dois Três Quatro Ok? Agora vem a parte do Vem Jesus, tá? O Vem Jesus Que é o final É Mi bemol Lá bemol Mi bemol E Si bemol Aí tem uma frase do piano aqui Também usando notas de passagem Que é aqui, ó No Mi bemol ele vai fazer aqui, ó Tá? Então Mi bemol Fá Sol No Lá bemol Aqui na mão esquerda Vai ser Mi bemol Lá bemol Sol Ok? Repete o Mi bemol de novo Mi bemol Fá Sol E no Si bemol Cai em Ré Tá? Vou tocar aqui a parte Vai ficar aqui assim, ó Ok? Tá bom? Deus abençoe vocês E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Obrigado.